Quero agradecer aqui a maneira concisa como nos foram explicadas aqui as situações e as respostas que nós elaboramos. Relativamente às afirmações na primeira ronda do Sr. Deputado do Partido Socialista Jorge Botelho, onde afirmou que eu tinha desvalorizado os profissionais de saúde e tinha até dramatizado o estado da saúde no Algarve, isso é claramente falso, eu não desvalorizei os profissionais de saúde, muito pelo contrário, nós valorizamos-los porque são eles que batalham no Algarve para que os algarvios tenham melhor acesso aos cuidados de saúde e tenho noção do espírito de sacrifício que fazem numa região onde há uma falta gritante de médicos de família, onde há listas de espera enormes, ou seja, há cerca de 17 mil algarvios onde o tempo médio de espera garantido por lei é ultrapassado, quem quer uma consulta de oftalmologia espera mais de 3 anos e o que é irónico é que o Partido Social Democrata apresentou neste último Orçamento de Estado para 2023 uma proposta para a valorização das carreiras dos profissionais de saúde que foi claramente chumbado por esta maioria do Partido Socialista. E o que me parece realmente estranho é que nós nesta Comissão de Saúde queremos fazer uma visita ao Algarve onde queremos fazer uma audição pública, tivemos de deixar que ir a essa audição pública porque a maioria absoluta do Partido Socialista não o permitiu, agora queremos ouvir associações e queremos ouvir sindicatos, também não estão a permitir, estão-nos a dizer que vão chumbar esta proposta, por isso nós não queremos branquear o que se passa na nossa região, nós não temos vergonha daquilo que se passa, nós queremos ajudar os utentes e as pessoas mais precisam de acesso aos cuidados de saúde. É aí que se passa, Sr. Deputado, não queremos fazer política com isto, queremos é ajudar as pessoas. Para terminar, Sr. Deputado, estamos na presença do Sindicato Independente dos Médicos. Sim, mas gostaria de saber qual é a sua perspectiva relativamente ao próximo assunto, a este assunto que é o Sr. Primeiro-Ministro, o Sr. Ministro da Saúde, estão sempre a pergoar que temos mais médicos no SNS, queríamos saber se o aumento de médicos corresponde a um aumento proporcional do número de horas ao SNS. O Partido Social Democrata não tem esses dados, temos uma pergunta ao Governo para saber claramente quantas horas é que estão afetas a esses médicos no SNS. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.